Gente, eu estou passando nas férias aqui na mansão e todo mundo aqui da mansão está trabalhando. Só que eu estou querendo ir no parquinho, porque tipo, faz tempo que eu não vou no parquinho, né? Eu vou gravar aqui pra vocês um vlog, tipo, das minhas férias aqui na mansão, tá bom? Então bora lá no parquinho, gente. Mas antes disso, deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e é isso. E eu tô roubando aqui o canal do Bruno. Gente, agora eu estou indo lá no parquinho. Estou indo, deixa eu vir aqui. A gente vai lá, o parquinho é lá. Agora eu acho que eu vou vir por aqui, que vai ser perto. E eu nunca venho por aqui pra mostrar pra vocês. Eita, gente, que um pouquinho mais... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ó, gente, aqui é um campo, ó. Tipo, aqui é um ponto, entendeu? Ó, o passarinho, correu atrás do passarinho. Correu atrás do passarinho. Correu atrás do passarinho. Oi, passarinho, tudo bem? Não voa, por favor. Ixi, não gosta de mim, né? E, gente, então bora vir no parquinho, no parquinho, não é aqui. Todo mundo está lá, trabalhando como eu fazia, né? E o Bruno deixa eu vir aqui no parquinho. Que, tipo, aqui é de boa. Nossa casa é lá, ó. Ali, ó, não é no fronte. Pera aí que vocês vão lá, ó, entendeu? Então é perto. E é isso, gente. Vou mostrar meu look pra vocês. Então, com essa asserinha minha, esse t-shirt, ele tem esse negócio aqui. E essa camiseta. Ó, essa camiseta aqui, ó. Eu vou nesse negócio. Vamos dar, vamos dar. Ui, ui. Deixa eu parar aqui, pera aí. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui tem, tipo, tem um aqui. Pode vir um aqui, um aqui. E pode vir ainda um, dois, três, quatro. Cabe quatro pessoas aqui. Ou mais ainda, ó. Dá pra ir um ali. Daí pode vir um aqui, tipo, do outro lado. Um aqui desse lado. E um aqui, entendeu? Um, dois, três, quatro. Ui, ui. Ó, gente, tem um escorregador. Vamos mostrar aqui esse parquinho. Tipo, um tour. Tem esse escorrega. Esse negócio aqui, ó. E tem o escorrega. Espera lá. Eu vou trocar agora um pouco. Eu vou ir nesse daqui. Gente, em vocês, se vocês ficarem gerando muito aqui, dá um sim, vocês. Não dá. Uou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Enfim, deixa eu ver se o escorregador não tá molhado. Porque choveu, né? E pode estar molhado. Deixa eu ver se tá molhado. Ah, tá. Soveu bastante, gente. Ó. O tempo. Ele tá muito lado. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Ui. Ui. Aqui, gente. Tem manga. Deixa eu ver alguma aqui. Pra mim mostrar pra vocês. Ó. Aqui, ó. Tem manga. Eu amo manga verde. Com tempero. Nossa. Só que agora eu não tô com vontade de comer, não. Eita. Gente, era pra mim ter trazido o skate. Pra mim andar nesse negócio aqui, ó. Que é tipo uma pista. Sempre eu e a Alice ando aqui, então. Sempre anda de skate, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Aí, aqui tem manga. E tipo, aqui um banquinho bem pra hora, sabe? Daí aqui tem um banquinho, dá pra ver um piquenique aqui, sabe? Ó, tem vários por aqui. Eu dançar por aqui, que deu uma chuva aqui sem ouro, sabe? Ai, meu Deus. Quem tá ali? Ai, meu Deus. Ai, eu tô com tempo. O que você tá fazendo aqui? Eu tô brincando. Sai de perto de mim. Você tá brincando, ó. Tô. Você não tem, mas vai ficar brincando? Mas eu tô brincando aqui. Você tá gravando ainda. Eu tô. Algum problema que eu tô gravando? Sim. Qual? Vou filmar eu só. Eu vou filmar. Vou filmar você. Então tá. Então tá bom. Por que você veio aqui me entormentar de novo? Você me veio aqui te atormentar só mesmo. Vou encher o saco, sabe? Aquela coisa de sempre. O de sempre. O básico. O básico nada, né? O básico. Porque já perco minha paciência. Nossa, você é muito chata, hein? Igual você, querida. Ah, eu não. Você é muito chata. Você é muito chata. Que eu, filha. Que piada. É claro que é. Ficar entormentando meu pai lá na mansão. Não pode ser o pai, não. Seu pai tá comigo porque ele quer. Ele não quer você. Você não envolve ele no meio. Você não envolve ele no meio dessa briga que tá. Você que quer ele. Ele não quer você. Ele não aguenta mais escutar sua voz. Se ele não quisesse, era só ele te mandar comigo. E quem disse que ele namora com você? Eu disse que ele namora com você. Mas ele não namora. Claro que não namora. É só seu sonho que você namora. Não é meu sonho. É sim. Não é meu sonho. Claro que é. Não é meu sonho. É seu sonho de namorar com ele. Vai lá todo dia atormentar. Quer que eu comprove que a gente tá namorando? Eu quero. Como? Vai ficar querendo. Então é mentira. Não, não é mentira. Não tem prova. Você não tem prova. Mas você não tem prova. Que você namora com ele. Tem certeza? Absoluta. Ai menina, para de ser mentirada que você não namora meu pai. Tá bom, você não acredita. Acredito sim. Ai, por que eu tô discutindo com você, né? Porque... Eu sou muito chata. Principalmente você. Você é muito chata. Eu já vi muito legal com você. E agora eu percebo que você é uma chata. Você que é chata. Você que é chata. Eu não. É assim? Você tá aqui atrapalhando o dia dos outros. Com essa falação, falação, falação. Você que veio me tormentar. Eu tava aqui de boa. E fazendo barulho com esses brinquedos. Você tira a paz de todo mundo aqui. Ai, você que tira a paz. Eu não tira a paz de ninguém. É, você tira a paz de todo mundo. Eu não tira a paz de ninguém. Não sei que você vem fuxicar. Eu sou uma pessoa muito específica. Eu não sei que você vem fuxicar aqui. Não fuxicar nada. Eu vim só reclamar aqui mesmo. Hum, tá, sei. O que mais? Você vai continuar me respondendo? Eu vou. Então eu vou pegar você. Não, não, não. Me larga. Não. Não. Sai. Sai de perto de mim. Sai. Começa a fazer uma caminhada boa. Sai de perto de mim. Socorro. Socorro. Sai. Eu vou pegar a corda. Sai. Não, sai. Eu vou pegar a corda. 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 Amém.